Olá pessoal, sou o Civaldo Matins. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como recuperar a barra de pesquisa no Windows 10. Para vocês estarem recuperando essa barrinha, caso de vocês tenha desaparecido, bem simples para vocês estarem recuperando a barra. Só lembrando para vocês, se vocês deixarem aquele like maroto, também clique no sininho das notificações, é muito relevante para o canal. Peço mais uma vez para vocês darem essa moral para o canal. Vamos para a tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para vocês estarem recuperando a barra de pesquisa do Windows. Para vocês estarem recuperando a barra de pesquisa, vocês vão vir aqui na barra do Windows. Com o botão direito do mouse, vocês vão clicar aqui sobre a barra de pesquisa, vocês vão subir aqui e vai vir aqui em pesquisar. Simples, muito simples para vocês estarem ativando a barra de pesquisa do Windows. E aqui vocês perceberam que o meu já está aqui oculto. É só vocês virem aqui, mostrar a caixa de pesquisa na barra de pesquisa do Windows. Então vocês vão clicar aqui em mostrar a caixa de pesquisa, ela já vai aparecer aqui automaticamente. Pessoal, eu estou olhando aqui meu cachorro, meu gato, os caras dos dois estão bagunçando ali no corredor. Vou ver as minhas câmeras aqui. Bem simples para vocês estarem recuperando a barra de pesquisa aqui no Windows 10. Também vocês podem estar ocultando a barra completa. Caso vocês queiram ocultar a barra de pesquisa, através da barra é bem simples. Vocês vão clicar com o botão direito em cima dela e vai vir aqui em configurações de barra de tarefa. Clica sobre essa opção, vai abrir essa tela aqui de configurações. Então vocês vão vir aqui, barra de pesquisa e simplesmente vocês vão rolar a tela até essa opção. E aqui vocês vão ter local da barra de tarefa na tela. Aqui vocês podem estar deixando ela aqui em si mesmo, inferior. Vocês podem estar deixando ela aqui na direita. Vocês podem estar deixando ela também na superior. Vocês podem estar deixando ela aqui na lateral esquerda aqui do meu monitor. Vocês podem estar também aqui, é o padrão do Windows, né? Deixar a barra de pesquisa aqui abaixo da tela do monitor. Se vocês queiram ocultar a barra de pesquisa aqui do Windows, é bem simples. Vocês vão vir nessa opção, ocultar automaticamente a barra de tarefa no modo de área de trabalho. Vocês cliquem nessa opção, automaticamente vocês vão desativar aqui a barra de pesquisa. Na verdade, vocês vão desativar quando vocês tirarem o mouse. Assim que vocês colocarem o mouse aqui, ela vai aparecer. Caso vocês queiram deixar ela desse jeito, vocês podem estar ativando esse botão aqui. Ativa o botão, vocês vão deixar a barra de pesquisa aqui oculta. Caso isso tenha acontecido com vocês, vocês voltarem aqui e não encontrar a barra de pesquisa. Para vocês estarem entrando nessa tela, vocês vão vir aqui no teclado, símbolo do Windows, mais a letra I. Vocês vão cair na tela de configurações aqui do Windows. E aqui na tela de configurações, vocês vão vir aqui em personalização. E aqui em personalização, vocês vão vir aqui em barra de tarefa. Vocês vão cair na mesma tela que a gente estava anteriormente. Então é bem simples para vocês estarem configurando aí a barra de tarefa do Windows e vocês. No meu caso aqui, aconteceu da minha barra de tarefa desaparecer. A minha barra de pesquisa do Windows aqui desapareceu. Fiz um procedimento aqui no meu computador. Que acabou sumindo e desaparecendo aqui a minha barra de pesquisa. E eu simplesmente só vim aqui e fiz esse procedimento aqui. A minha barra de pesquisa estava oculta. Tirei do oculto e coloquei mostrar a caixa de pesquisa do Windows. Apareceu automaticamente. Desse jeito que vocês vão ativar aí a barra de pesquisa do Windows. Caso ela esteja oculta. Eu sou o Silvaldo Martins. Só peço que vocês deixem aquele like maruto. Também cliquei no sininho das notificações. Para vocês estarem recebendo conteúdo como esse do canal na plataforma. Agradeço a todos vocês. Fico a todos vocês com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.